ai nem sei como é que vai começar essa gravação essa gravação é coisa rápida vocês viram essa semana eu publicando foto desse kit em média cada saquinho gente tem um pouco mais de 100 tipo aqui deve ter 180 aqui deve ter 130 mas eu estimei pra 100 tá então estimando pra 100 a gente tem um total de 10 mil dois mil umas duas mil pedras centrais só pedras centrais e é que vocês estão aprendendo os nomes nem tão rapidinho aqui são os santões tem marrom esse é um verdinho rosa azul lilás parece rosa mas é pique zinho pedra da lua aí temos as gotas rosa verde irizado se quer um lilás irizado um azulzinho risado que as pessoas estão usando muito para fazer nossa senhora bom temos o verde a gota branca ea gota dourada mais embaixo nós temos as navetes na vez você sabe que são bichinho bem claro né gente ele é só na vez bem pequenininha bem pequenininha mesmo hoje na vez tem aqui ó lilazinha azul bique rosa luxo glitter não temos aqui a gota bique a gota prata ea gota lilás gente temos um total de 21 saquinhos no preço promocional tá bom vocês vão ficar assim caraca que preço é esse esses 21 saquinho vai sair no valor de 40 reais 40 reais isso aqui não é que se revenda em meninas será eu mosca vamos ver que aparecer gente aqui não é que se revenda é que isso para quem produz jóia de unha só pedras centrais tá numa quantidade maior que o normal pra vocês ter noção aquela promoção de saquinhos quantas pedrinhas vem em média de 20 a 30 em cada saquinho aqui não você vai pagar 40 reais com frete grátis em 21 saquinhos e tudo pedra de luxo e eu quero aproveitar para explicar pra vocês o que acontece muito muito eu vi muito isso e eu não quis fazer isso esse é o meu diferencial eu não trabalho com quantidade eu trabalho com qualidade então vocês podem ver muitos kits enorme aí a pessoa vai lá enche o olho não sei quantas mil pedras tal pedra não sei o que que ficou isso que ficou aquilo que ficou aquilo não pode xingar né só que no final gente daquelas pedras que se aproveita são poucas sabe por que vocês já ouviram falar que tem muitas pedras que mancham na hora que a pessoa vai comprar pedra para vender a maioria eu vejo vende aquelas pedra que passou a base derrete não são pedras de luxo então o que que jantou você compra aquele montão de variedade de pedra quando a maioria não vai servir para fazer jóias de unha o diferencial de você comprar pedra com adriana matinhas é que vocês vão estar comprando pedras que eu mesmo uso para produzir jóias de unha entendeu então eu dou a garantia de qualidade então beijo para vocês eu percebi que quando eu peço para se inscrever no canal as inscrições aumentam então quem não é inscrito no canal se inscreva e fiquem atentos promoções porque essa promoção que eu tô fazendo aqui gente é promoção de fim de mês tá bom quando vocês vão comprar um saquinho lá na concorrente um saquinho desse sai a cinco reais não é verdade então a quanto que vai estar saindo um saquinho desse aí um pouco tá mas isso é promoção de fim de mês é uma maneira que a gente tem de manter sempre o mesmo nível de vendas então pra quem quer ser revendedora de pedraria é só entrar em contato que a quantidade de pedras é diferente o kit de revenda é outro tá bom gente esse aqui é pra quem produz jóias não pra quem revende então beijo pra vocês vou mostrar vocês o que o calma tá fazendo você tá fazendo aí calma botando a lacraia na terra isso tem fãsia né gente ele queria que vocês vissem a lacraia agora ele tá encerrando a lacraia o que eu amo aquela que eu tô bebendo aqui é a terra tá bom então beijo pra vocês meninas e até daqui a pouco que eu vou mostrar pra vocês os adesivos lindos que eu tô produzindo beijos tá bom tá bom